Ah, vou levar, vou levar Tidak! Ah, vou levar, vai! Quando ele lhe sai da... Vê o ônibão, cê é! 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 O lugar dela gola, onde é mau que é o adicionado E a minha dúvida fecha, onde é mau que é adicionado E a minha dúvida fecha, onde é mau que é adicionado E a minha dúvida fecha, onde é mau que é adicionado E a minha dúvida fecha, onde é mau que é adicionado É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo O que é a minha jornada? 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 o 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